O Instituto Saberes tem realizado vários projetos culturais em Juína. A oficina de pintura em tela faz parte do projeto Estação dos Saberes, que acontece aos domingos no bairro Padre do Ilho, na Associação André Luiz. As aulas são ministradas pela artista plástica Roseli Cardoso, do Ateliê Licardoso. Nós tivemos 20 alunos inscritos, entre crianças, adolescentes, mulheres, homens, e nós tivemos uma surpresa. Tivemos vários destaques dentro desses alunos. Então foi um projeto que se desenvolveu de uma forma muito agradável, muito companheira. Todos os alunos estiveram bem atentos, bem incentivados, estiveram ali todos os domingos. Então, sair da sua casa todos os domingos de manhã, né, para ir participar de um projeto, não é fácil. Durante cinco meses, e eles estiveram presentes todos esses dias, todos esses domingos lá. Então foi muito prazeroso estar à frente desse projeto. E como surgiu a ideia de fazer essas exposições? Então, a exposição, por quê? Fica até ruim você fazer uma arte tão bonita como essas aqui, e você deixar só guardado para si. Então, a ideia, imagina o autoestima dessas crianças, desses adolescentes que nunca pintaram antes, né, ter as artes, a obra de arte deles exposta aqui no Cicred, vai estar exposta em outros locais também. Então, assim, é muito interessante, e é necessário que eles se sintam, né, empoderados, que eles são um artista plástico. E a parceria com o Cicred também foi de suma importância, né, e outros parceiros também aderiram a essa exposição. Com certeza, porque nós precisamos desse espaço, né, para estar expondo, porque o Cicred abriu as portas, foi pronto em abrir as portas para nos acolher. Estamos aqui já há 20 dias expondo, né, ainda temos mais artes ainda para expor, que nós nem começamos a expor, ainda são 20 telas. Então, nós temos também o Bom Preço, temos a ASCOM, que também estaremos expondo lá. E eu também convido a população para vir conhecer, dar uma olhadinha, ver como que ficaram esses trabalhos. As aulas de pintura em tela fazem parte do projeto Oficinas de Arte e Cultura, Estação dos Saberes. Esse projeto do Estudo Saberes, ele faz parte do projeto Estação Saberes, que são várias estações, de conhecimentos espalhadas em toda a cidade. E o Pintura em Tela compõe esse projeto também do Festival Instituto Saberes 2023. Então, as crianças lá do bairro Padre do Hílio, em parceria com a Associação André Luiz, realizaram essas pinturas, desenvolveram seus trabalhos, e agora nós estamos aí expondo, em vários pontos da cidade, trabalhos tão bonitos realizados, pelas crianças, pelas mulheres, pelos idosos, lá do bairro Padre do Hílio, para que todos possam verificar essa beleza de trabalho e como eles se desenvolveram na arte de pintura em tela. E essas telas, que depois de expostas, vão compor aí, a gente vai fazer uma grande entrega de telas, com certificado, e todos os alunos vão levar essas telas para casa. E durante todo este mês de julho, está sendo realizada uma exposição das telas, pintadas pelos alunos do projeto. Nossa equipe de reportagem acompanhou uma dessas exposições na cooperativa de crédito Sicredi. Bom dia, eu me chamo Alexandre Rodrigues, eu sou assistente de atendimento aqui no Sicredi. Tem que olhar para a câmera? Deixa eu olhar para eles que eu pergunto, tá? Tá bom. Posso começar de novo? É, não, é só o nome mesmo. Ah, tá, então tá bom. Alexandre Rodrigues, tá? Um passinho para frente, Alexandre. Tá bom, pessoal? Eu olho para a câmera? Isso, olha aqui para o meio, aqui para... Para cá. Isso, ok? Alexandre, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa parceria do Sicredi, né? Com esse projeto tão importante que vem aí expondo essas telas. Quando a Rose veio procurar a gente sobre as exposições, a gente foi buscar um pouco mais para saber sobre o Instituto, certo? E a gente ficou super encantado, porque um dos pontos do Sicredi é apoiar, incentivar a comunidade. E nisso ela trouxe, trouxe as telas, vários associados vieram aqui com a gente, se encantaram, procuraram saber mais sobre o curso, a gente começou explicando para eles, e eles super se interessaram e acharam uma ideia muito boa, muito genial, ainda mais para incentivar essas crianças, esses adultos que estão iniciando nesse curso. e... Esqueci. E chamar a população, né? Para continuar vindo e ver essa exposição aí que vocês prepararam com tanto carinho, né? Isso, isso mesmo. Chamar a população para estar analisando, olhando, como eu disse... Cara, perdão, estou muito... Chamar a comunidade mesmo para estar prestigiando essas artes, e toda semana tem a mudança de telas, certo? Então toda semana vocês associados aqui da comunidade de Juína pode estar vindo aqui na agência e prestigiar, mesmo poder analisar e tudo isso, é uma grande honra ter o Instituto aqui conosco. Obrigado. 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 E aí